MÚSICA Em Pernambuco e em Japoatão tem a cobra chinesa Mamãe não bata no menino, deixe o menino brincar De barra, bandeira, minha academia, de bala, de gude Polícia, ladrão, tomar banho, de fio, derrida e pipa Joga futebol, passarás a bandeira, de pega, pega, calçadinha de ouro Se esconde, se esconde, cantigas de roda Mamãe não bata no menino, deixe o menino brincar Que a atrasta ainda vai começar Segura o gol! Agora é um cipó de Goiabeira Pra maloqueiro que se pode Goiabeira Foge menino do cipó de Goiabeira Se não vai levar lá para do cipó de Goiabeira Agora é um cipó de Goiabeira Pra maloqueiro que se pode Goiabeira Foge moleque do cipó de Goiabeira Se não vai levar lá para do cipó de Goiabeira Oh, tem festa em Goiabeira Lá no curral, lá da fazenda velha do seu orvilô Oh, minha mãe não bata na menina Deixe a menina brincar Tiago, Marília, Gigi, Pacísio, André, Daniel Leva ela para o circo O Ruta e Nantem, Marcela e Guigo Zé Newton e Pedro, Matheus, Gabriel Mamãe não bata na menina Deixe a menina brincar Que a festa ainda vai começar Agora no cipó de Goiabeira Pra maloqueiro que se pode Goiabeira Foge menino do cipó de Goiabeira Se não vai levar lá para do cipó de Goiabeira A goleira do cipó de Goiabeira Pra maloqueiro que se pode Goiabeira Foge moleque do cipó de Goiabeira Se não vai levar lá para do cipó de Goiabeira Se não vai levar lá para do cipó de Goiabeira Convidei a comadre Sebastiana Pra cantar e chacha lá na Paraíba Ó que ela veio com uma dança de xeriqui E pulava aqui só uma mariba E gritava A, B, I, O Que maravilha! E gritava A, B, I, O Um, quatro, nove, nove Oh, tem folia de reis Em Pernambuco e em Japão Não tem a cobra chinesa Mamãe não bata no menino Deixe o menino brincar De barra, bandeira, pião, academia De bola, digo, de polícia, ladrão Tomar banho de rio De renda e pipa Jogar futebol Passarás a bandeira E pega, pegou calçadinha de ouro Se esconde, se esconde Cantigas de roda Mamãe não bata no menino Deixe o menino brincar Que a festa ainda vai começar Obrigado, gente! Muito bom!